Riscos e benefícios de uma cirurgia de aumento glúteo. Você, já pensou em aumentar o bumbum? Então, esse vídeo é pra você! Risco de alguma complicação. Bom, a cirurgia de aumento glúteo, seja ela com gordura ou prótese de glútea, claro, existe o risco de complicação, como qualquer outra cirurgia. O que a gente sabe, o que a gente vê, é que esse risco é muito reduzido e que, por isso, praticamente não se escuta sobre esse risco quando a gente vê matérias no Instagram, no jornal e tudo mais que está relacionado à cirurgia plástica. O risco número dois é você gostar tanto dessa cirurgia que você vai querer mostrar pra todo mundo. Muitas vezes, as pessoas não querem falar que fizeram a cirurgia de aumento glúteo. Mas é visível aquelas pessoas que estão bem exibidas, que estão mostrando seus glúteos na academia, na praia, na piscina e com autoestima elevada devido a essa cirurgia. Não que a cirurgia seja visível, porque ninguém percebe que a cirurgia foi realizada. Nós temos muitas pacientes da nossa academia que fizeram aumento glúteo e que nem mesmo os professores sabem da sua cirurgia. Antes de continuar, eu queria convidar você que quer saber mais sobre cirurgia plástica pra se inscrever no nosso canal, pra que você receba ainda mais informação sobre cirurgia plástica. E o risco número três é você gostar tanto do resultado dessa cirurgia que você vai querer fazer outras cirurgias plásticas. Sim, quando a gente tá feliz com o resultado da cirurgia, com a autoestima elevada, a gente tem ainda mais vontade de se cuidar, de estar cada vez melhor e de também realizar outras cirurgias plásticas. E aí 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 E aí